Ele, sem dúvida nenhuma, foi um dos aparelhos mais bonitos que eu já testei aqui no canal. Eu tô falando dele, do Xiaomi Mi Note 3, principalmente nessa cor azul. Bom, hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho da minha experiência de uso com esse aparelho. Tem mais de um mês, um pouco, que eu tô utilizando e eu posso afirmar pra vocês que, cara, a Xiaomi acertou em cheio nesse aparelho. É tanto que no final desse vídeo você pode até dizer, Jezel, você é fanboy da Xiaomi. Mas não, eu não sou fanboy. Eu vou tentar ser o mais imparcial possível. Até porque esse aparelho não é perfeito. Não existe smartphone perfeito. Por mais que ele seja ótimo em algum aspecto, ele vai acabar pecando em outro. Um lado muito positivo desse aparelho é a beleza. Como você pode ver, ele é muito, mas muito bonito. Só que essa beleza, que é devido ao vidro ser muito brilhoso, muito refletir, quase um espelho, ele traz consigo alguns probleminhas. Essas manchas. Se você não gosta de usar capinha, eu recomendo que você ande com um lençozinho, tipo aqueles lenços de óculos no bolso. Porque você vai precisar pra manter ele bonitão assim, ó, limpinho. Então, como eu falei, um ponto fortíssimo desse aparelho é a beleza. Essa sua traseira toda de vidro, com as bordas em metal, é um metal puxando um pouquinho pro dourado. E a sua frente também é muito bonita. Ela tem a tecnologia 2,5D, que faz a curvazinha na borda e mantém a cor do vidro traseiro, o mesmo azul. No caso, esse meu aqui é o azul, obviamente. Mas existe a versão preta dele, que eu não testei, eu não sei se é tão bonito. Acredito que não. Acredito que esse azul é incomparável. Aqui na parte superior, nós temos o infravermelho. Isso mesmo, ele tem o infravermelho e você vai poder sair por aí controlando TV, ar-condicionado, a rádio, seja lá o que for. Você vai poder fazer isso com ele. Nessa outra lateral, temos o slot dos chips, ele é dual chip. Na parte de baixo, temos a saída de áudio e o conector USB tipo C. Na lateral, temos o botão de ligar e as teclas de volume. Aqui na parte traseira, nós temos duas câmeras de 12 megapixels. Isso mesmo, ele tem duas câmeras e com isso você vai conseguir fazer um modo retrato bem legal. Porque uma é de 26 milímetros e a outra é de 52. Então ela tem zoom. Você vai conseguir tanto dar um zoom de 2x, sem perder qualidade, como você vai poder fazer o efeito retrato, o efeito desfoque, muito mais bem feito do que só via software. Lembrando que a câmera principal, ela tem abertura de 1.8. É uma abertura muito boa, entra bastante luz, você vai conseguir ótimas fotos, mesmo em condição de baixa luz. A segunda câmera, que é a câmera zoom, a abertura dela já é de 2.6. Então entra menos luz, consequentemente ela não vai se sair tão bem assim em condições de pouca luz. Já essa câmera frontal é um ponto forte dele. É de 16 megapixels com abertura de 2.0 e consegue tirar ótimas fotos, mesmo em condição de pouca luz. Eu tenho um vídeo aqui no canal, vou colocar aqui nos cards, onde eu mostro a qualidade de vídeo, de gravação de vídeo dele. É muito boa, ele grava vídeo muito bem. As câmeras traseiras conseguem filmar até em 4K. Já essa frontal, o máximo que ele aguenta é Full HD, mas é uma qualidade muito boa por sinal. Até porque não poderia ser diferente, porque o marketing em cima desse aparelho foi quanto as câmeras. Porque ele tirou uma dota muito alta no GXOMark, que é um site, é uma empresa que avalia câmeras de smartphones. Não só de smartphones, de vários outros dispositivos. Eles avaliaram esse aparelho como excelente em questão de câmera. Então, ele com certeza se você comprar, você vai ver que as câmeras de fato são muito boas. Se você quiser ver mais a qualidade das câmeras desse aparelho, eu vou deixar o link do Google Drive aqui na descrição, que aí você acessa e lá vão estar todas as fotos que eu tirei com ele. E aí você vai ter uma noção real da qualidade dessas câmeras. Ah, e você que ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa o sininho para receber notificações sobre os novos vídeos. Se gostar, clica no gostei, compartilha nas redes sociais e nos grupos, porque isso ajuda muito o canal. Tudo bem? Então vamos lá. Agora tem um porém que eu acredito que você que esteja assistindo esse vídeo e que está na dúvida se vai comprar ou não o Mi Note 3, você fica pensando, cara, eu compro o Mi Note 3 ou eu compro o Mi 6? Esse aqui, que eu tenho o Mi 6 também. É lindo demais, meu Deus do céu. Eu tenho um vídeo, eu fiz um vídeo especialmente para você, tá? Aqui eu vou colocar nos cards e aí você pode assistir que... Não sei se vai tirar 100% suas dúvidas, mas vai esclarecer alguns pontos, tudo bem? Então vamos lá, vamos dar procedimento à análise do Mi Note 3, esse aparelho que sem dúvida foi uma grande acertada da Xiaomi. Ah, e lembrando que se você quiser adquirir esse aparelho, igualzinho o meu aqui, o azulzinho, tudo bonitinho, eu vou deixar os links aqui na descrição, que aí você clica, vou procurar o melhor preço, vou deixar os links aí para vocês comprarem, tudo bem? Ó, essa versão que eu estou utilizando é a versão de 6 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento interno, é muita memória. Até porque tem que ser, porque ele não pega cartão de memória. Então lembre-se, se você for comprar, só vai ser a memória que você comprar e pronto. Tem a versão de 64, se comprar vai ser só aquilo, ele não pega cartão de memória. Outro ponto que eu gostei demais desse aparelho é a velocidade do leitor de digital. Olha isso, ó, cara, é simplesmente rápido demais. E aqui nos cantinhos, ele tem as teclas capacitivas, ó, dois pontinhos aqui, retroiluminados, eles acendem. Bateu aqui, bateu aqui, ele reconhece. Muito bonito, por sinal, fica um design mais limpo, né? A frontal fica, ó, como você pode ver, a frontal fica bem mais limpa. Sim, o processador que vem nele é o Snapdragon 660. É um processador intermediário, mas é um intermediário muito, muito avançado. Ele já tem tecnologias que o Snapdragon 835, que é o mais top até então, que tá aqui no Mi 6, que saiu agora o 845, que é o mais topado. Mas até então, há um mês, dois meses atrás, o mais top era o do Mi 6 aqui, o Snapdragon 835. Então, esse processador, ele não é tão potente quanto esse outro. Mas ele tem já configurações, tecnologias que tá nos mais top, da série 800. Então, é um 660 que vai suprir 100% a necessidade de qualquer que seja o usuário. Ele roda tudo, velho, tudo mesmo. Sabe aquele joguinho que todo mundo tá louco, tá doido pra jogar? O PUBG, PUBG, sei lá, um negócio assim? Então, eu testei esse jogo nele. Vou deixar também nos cards aqui um vídeo, um gameplay que eu fiz com ele. E vocês vão ver como ele rodou de boa, cara. E é um dos jogos mais pesados que existe hoje na Play Store. Então, esse processador é top. E o Android que vem nele é o 7.1. Não tenho certeza se ele vai atualizar pro 8. A Xiaomi, pelo menos até o momento, não se manifestou a respeito, não oficializou nada. Provavelmente vai atualizar, provavelmente. Mas mesmo no 7.1, tá muito bom, muito bom. Porque a otimização que a Xiaomi faz é muito boa. A MIUI, que é a interface da própria Xiaomi, eles modificam o Android, fica muito, muito rápido. Não anda travando à toa. E sem falar que é personalizável, né? Você pode instalar temas, temas que modificam totalmente a interface dele, deixando ele muito mais bonito. Um ponto negativo que eu tenho que destacar é o fato dele não ter conector para fone de ouvido e nem resistência à água. E nem carrega por indução também. Tem carregamento sem fio, nem tem resistência à água e nem conector de fone de ouvido. Essas são as minhas críticas falando com o aparelho. Aí tem muita gente que me pergunta, e aí, Gisele, compensa comprar esse dispositivo? A minha resposta é sempre a mesma. Compensa muito. Duvido o cara se arrepender de comprar esse celular. Eu gostei demais. Eu, particularmente, gostei muito dele. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, já sabe. Clica no gostei, compartilha nas redes sociais. E eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. E tchau!